Olá, boa noite. Papa recorda vítimas de terremoto na China, onde dezenas de pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. Francisco coloca o pensamento na Terra Santa e na Ucrânia e explica a origem e o ensinamento do presépio. Associação e Fraternidade São Francisco de Assis inaugura barco-hospital São João XXIII. Dia Internacional da Solidariedade. O trabalho da Pastoral da Arquidiocese de São Paulo para oferecer mais dignidade às pessoas. Fê Comércio de São Paulo prevê que em 2023 o faturamento do varejo paulista será o mais alto em 15 anos. Congresso retira do orçamento 2024 recursos para políticas de incentivo ao aborto e ideologia de gênero. Idosos do Lar São Vicente de Paulo no interior paulista recebem presentes de Natal. Fieis católicos se dirigem à Casa da Padroeira do Brasil em ato de agradecimento. Você sintoniza a Canção Nova, TV da Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias começou. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco explicou a origem e o ensinamento do presépio. O Santo Padre também rezou pelas vítimas das guerras, da explosão na capital da Guiné e do terremoto na China. Em seu apelo, o Papa Francisco recordou as vítimas do terremoto de magnitude 6,2 ocorrido na última segunda-feira nas cidades de Gansu e Guingwai, no nordeste da China. Quase 200 pessoas morreram e 500 ficaram feridas. Encorajo os serviços de socorro e invoco sobre todos a bênção de Deus, que tenham conforto e alívio em meio à dor. Francisco também recordou da explosão do principal terminal de petróleo da África Ocidental, em Conatri, na capital da Guiné. Oito pessoas morreram e 84 ficaram feridas na madrugada da última segunda-feira. Expresso minha proximidade às famílias dos falecidos e dos feridos, Deus os ampare e lhes dê esperança, disse o Papa. Novamente o pensamento de Francisco se voltou à Terra Santa e à Ucrânia. O Santo Padre demonstrou preocupação com as crianças vítimas da guerra. As guerras são sempre uma derrota. Não nos esqueçamos disso. Na catequese, o pontífice explicou que há 800 anos, Francisco de Assis criou o presépio vivo em Grétio, na Itália. Sua intenção era lembrar de maneira concreta a natividade de Cristo. De acordo com o biógrafo do santo citado pelo Papa, Grétio tornou-se uma nova Belém, honrando a simplicidade, louvando a pobreza e recomendando a humildade. O Santo Padre ainda afirmou que o presépio nasceu como uma escola de sobriedade. Alertou que, enquanto Jesus vem dar-se como dom na pobreza, o Natal tornou-se para muitos apenas oportunidade de presentear. Para Francisco, o presépio de Grétio também fala de alegria. Desse modo, motivou os fiéis. Se diante do presépio, confiarmos a Jesus aquilo que nos é caro, também nós experimentaremos a profunda alegria. O fundador da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, Frei Francisco Belotti, participou hoje da audiência geral com o Papa na Sala São Paulo VI. O religião anunciou ao Santo Padre a inauguração do Marco Hospital São João XXIII, a terceira embarcação da comunidade que vive sua missão na Amazônia. Os barcos hospitais são resultados do pedido do pontífice feito em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, para que a Associação e Fraternidade atuasse na Amazônia. O novo barco hospital se juntará aos barcos São João Paulo II e Papa Francisco para levar esperança e cuidado às localidades remotas da região. A comunidade hoje atua em três hospitais e possui embarcações e levam saúde e assistência ao povo ribeirinho. Hoje é o Dia da Solidariedade, data criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 2005 e celebrada no mundo todo, cujo objetivo é estimular a cultura solidária. Elane Gomes está em São Paulo e traz as informações para a gente. Oi, Elane. Boa noite. Olá, boa noite. A igreja é uma instituição que tem a solidariedade como base de suas ações, não é, Reinaldo? Aqui em São Paulo, uma paróquia da Arquidiocese realiza um trabalho de ajuda aos mais necessitados. Nossa equipe foi lá acompanhar. A união da equipe na cozinha e na entrega de marmitas mostra caridade na prática. A pastoral da solidariedade da paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na zona norte de São Paulo, começou distribuindo cerca de 50 marmitas para pessoas em situação de rua todo mês. Hoje já são 800 unidades. E hoje, graças a Deus, a gente atende bastante pessoas. Pessoas aqui faziam 10 marmitas, hoje faz 20, faz 30. E graças a Deus a gente consegue levar um pouco mais de conforto para os moradores de rua, né? Tanto o alimento como a palavra de Deus, doação de roupa, de chinelo. A gente organiza, a gente faz marmita, a gente entra em contato com as pessoas, oração. As pessoas são muito carentes de tudo, né? Tanto carentes de fome como de oração. A Organização Mundial das Nações Unidas instituiu a data de 20 de dezembro como o Dia Internacional da Solidariedade Humana. A proposta é estimular ações que promovam a partilha e a erradicação da pobreza. Aqui na Pastoral da Solidariedade, ações como essas são vistas todos os dias. Voluntários como Dona Maria, que trabalha com amor e dedicação. Todo mês, ela prepara 240 marmitas em sua própria casa para doação. Eduardo é motorista e chega a dirigir até 40 quilômetros nas noites de entregas de alimentos. A gente procura pessoas que realmente precisam, que não tenham essa alimentação. Por isso que o percurso nosso é um percurso maior. E tem muita discriminação com o barulho de rua, né? E é o pouco que a gente tenta fazer por eles, né? E também, depois que eu tive uma perda de um filho meu, né? Aí você começa a ver como realmente funcionam as coisas, né? E são pessoas que precisam, né? Sentimento de solidariedade que preenche a todos que passam por aqui. O evangelho de Jesus, todo dia ele fala do quê? O amor. O que é o amor? O próximo. Você se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro. É um trabalho muito gratificante. Não para eles, não para você falar, ah, eu faço isso não, mas para você ser uma pessoa melhor. Agora a gente fala sobre economia. Mais de um trilhão de reais pode ser o faturamento do varejo paulista em 2023. Essa é a perspectiva da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo e pode ser o maior número em 15 anos. O pagamento da segunda parcela do 13º salário realizado hoje deve impulsionar ainda mais esse resultado. Na região central da capital paulista, muita gente carrega sacolas com as compras de fim de ano. Tudo fica muito mais caro e a gente acaba gastando muito mais, mas deu para comprar tudo aí e sem passar muito perrengue, né? Que às vezes fica tudo muito lotado, mas é tudo certo. Já comprei muito ontem no Brás e já vou fazer compra na 25. Mais roupa, calçada, essas coisas mesmo. Mais para casa mesmo. Consumo. Segundo a Fê Comércio, no mês de dezembro, o varejo paulista terá o maior volume de vendas da história. Serão quase 120 bilhões de reais em receitas. Uma alta de 5% se comparado com o mesmo período do ano passado. Tenho mais gente empregada. Eu tenho um 13º maior. Eu tenho mais renda ao longo desse ano. Isso fez com que o ano crescesse aí no total do ano 4%. No melhor período do varejo dos últimos 15 anos, farmácias, perfumarias, concessionárias de veículos, autopeças e acessórias, além de supermercados, lojas de vestuário e calçados, devem liderar o faturamento do comércio. Não é fenomenal, mas é um desempenho positivo que a gente tem que comemorar. O cuidado que a gente indica é com a perspectiva para os próximos meses. Então eu comecei o ano com uma expectativa relativamente ruim e o ano se mostrou melhor, mas aí se inverteram as expectativas para o outro lado. Um exagero de expectativa positiva e é uma pequena desaceleração. Nesta época, também existem aquelas pessoas que têm outro destino para o 13º. Eu reduzi bastante. Comprei pouca coisa. Estou com a dívida altinha e eu prefiro é pagar. Em 27 capitais brasileiras, 33% dos consumidores que compram presentes estão com contas em atraso, sendo que 69% estão negativados. O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o SPC Brasil e o Instituto de Pesquisa. O planejamento orçamentário é essencial, né? Você tem que tomar cuidado e não se empolgar e gastar mais do que você pode. Ter gente não fazer disso, um risco para o mês de janeiro. Então ficar muito contente em dezembro e pagar um preço muito caro em janeiro. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar do Congresso Nacional que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Esse assunto é para Brasília, com Ronaldo da Silva, que traz os detalhes. Ronaldo, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Para você também, para a audiência da Canção Nova. O Ministério da Fazenda conseguiu manter a meta de déficit zero no ano que vem. Mas os parlamentares impuseram derrota ao governo na definição do pagamento das emendas no primeiro semestre. A oposição também conseguiu aprovar um destaque que impede a destinação de recursos para políticas de incentivo ao aborto. No próximo ano, o governo terá R$ 2 trilhões para pagamento de despesas. A meta fiscal proposta por Fernando Haddad de zerar o déficit das contas públicas foi mantida. O contingenciamento limite será de R$ 23 bilhões. Gastos com o seguro rural, pesquisas da Embrapa, defesa agropecuária, educação de pessoas com habilidades e prevenção à violência contra crianças e adolescentes não sofrerão cortes. Uma questão fundamental para o governo, que é exatamente a meta desse próximo ano, que é buscar, lutar, combater para atingir o déficit zero nas contas públicas. Deputados e senadores aprovaram o cronograma de pagamento das emendas parlamentares. Os recursos deverão ser liberados até o primeiro semestre de 2024. Quase R$ 40 bilhões serão destinados às emendas individuais e R$ 11 bilhões para as de comissão. Parlamentares da base do governo criticaram a mudança no texto. Sabe onde serve o dinheiro? Sai do PAC, sai do Executivo, é o Legislativo, é um parlamentarismo orçamentário que está acontecendo aqui. A LDO também definiu o salário mínimo em R$ 1.412,00 a partir de janeiro e a destinação de R$ 5 bilhões para o fundo eleitoral. Parlamentares da oposição conseguiram aprovar uma emenda para proibir o governo de gastar com políticas de incentivo ao aborto, invasão de propriedades e mudança de sexo em crianças. Não é listo, não é correto, não é normal que se utilizem recursos públicos para se privilegiar a ações que atentam contra a propriedade. Não é listo, não é normal, não é correto termos a possibilidade de alocar os recursos para fazermos um processo de doutrinação nas escolas. E hoje o Congresso realizou sessão solene para promulgar a reforma tributária, aprovada na semana passada. O novo texto estabelece o IVA Dual, que unifica os impostos federais sobre produtos e serviços. O processo de unificação está programado para acontecer entre 2026 e 2032. E tem novidade chegando. Celular Seguro é um aplicativo lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para bloquear de modo imediato o acesso a aparelhos furtados ou roubados no Brasil. O objetivo é diminuir a venda de celulares de origem duvidosa. O novo recurso digital lançado nesta terça-feira bloqueará rapidamente, com poucos cliques, o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos de banco. O novo aplicativo, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Anatel e a Febraban, vai permitir o bloqueio imediato do celular roubado. Para acessar o recurso, será necessário cadastrar os dados em uma página na internet, que será divulgada pelo governo federal. Com o download do aplicativo, o usuário deve se registrar com a conta gov.br. Além disso, cada pessoa cadastrada no celular seguro também vai poder indicar pessoas de confiança que poderão fazer os bloqueios da linha telefônica. Assim que o usuário faz o bloqueio, os bancos, a operadora de telefonia e a Anatel são avisados. Esta plataforma segue diretrizes rigorosas e internacionais de segurança da informação. Além disso, o aplicativo celular seguro segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uma vez que para realizar o cadastro no aplicativo é disponibilizada a política de privacidade demonstrando quais dados serão utilizados no aplicativo, com qual finalidade esses dados serão utilizados e com quem eles serão compartilhados. Só em 2022, um milhão de celulares foram roubados no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu me sinto um pouco aliviada, principalmente pelo fato de eu ter sido roubada no passado. E tem muitas pessoas que roubam celulares justamente querendo entrar em bancos, querendo clonar aplicativos. Então, acho que essa é uma ótima forma de evitar que isso aconteça. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, publicou nas redes sociais que nas próximas semanas também vai ser possível bloquear SMS e outros aplicativos. O aparelho celular acabou sendo o maior patrimônio que as pessoas carregam no dia a dia, e não só o aparelho, mas dentro dele embarcado, cartão de crédito, dados bancários. E dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicam que a intenção de consumo das famílias registrou queda de 0,7% neste mês de dezembro. É o primeiro resultado negativo em dois anos. De acordo com a CNC, o recebimento do 13º salário e as contratações temporárias não impactaram nos números, o que é uma demonstração de cautela do consumidor neste final de ano. Voltamos com notícias internacionais. Na Macedônia, a quarta-feira foi marcada por uma densa poluição do ar. A situação foi pior na capital do país. O dia em Escôpia começou difícil de respirar. Está ruim desde o início da manhã. Está frio e com neblina. E o ar está muito ruim. Moro na parte da capital, onde está muito ruim. Vejo idosos com dificuldades para respirar. As imagens desta quarta-feira, que ganharam repercussão internacional, revelam o porquê Escôpia é considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Precisamos que o governo e os ministérios resolvam este problema. Caso contrário, começaremos a morrer por causa disso. O pior é que já tem morador acostumado com a realidade tão nociva à vida humana. Estou respirando normalmente. Acho que provavelmente já nos acostumamos. Poderia ser pior que isso. Mas esse problema realmente deve ser resolvido. O ar poluído na Macedônia e nos Balcãs tem explicação. 40% do sistema energético dessa região no mundo são à base de carvão. A médica mostra que viver em meio a tanta poluição assim não pode acabar bem para os moradores. Temos pacientes com asma enfrentando problemas como dificuldade para respirar, enquanto pacientes com fibrose cística enfrentam desafios bem maiores. Em 2021, havia um plano para encerrar o uso de carvão, mas a crise energética da Europa, gerada pela guerra na Ucrânia, reativou a central elétrica de Osloméj, movida a carvão. Tudo para evitar que a Macedônia importasse a eletricidade de outros países. Um preço alto pago por quem vive na escôpia. E as fortes chuvas no sul da Índia ainda causam transtornos à população em Itamilnadu. As inundações deixaram centenas de moradores sem casa. O olhar desolado da idosa é só uma das muitas imagens difíceis registradas no sul da Índia. Desde a passagem de um ciclone no início deste mês, a população vive dias de incertezas. Eu me pergunto para onde iremos agora. Se a chuva voltar, não podemos fazer nada. À medida que o nível da água começa a baixar, os moradores contam os prejuízos e esperam por socorro. Todos os nossos botijões e utensílios de cozinha foram arrastados pelas enchentes. Não há nada para comer. Nossa situação é muito ruim. O trabalho de resgate é contra o tempo. Helicópteros da marinha indiana levam alimentos e salvam vidas de várias formas. Temos um esquadrão de helicópteros e, com base nas informações que chegaram sobre o resgate de pessoas que estavam presas nas copas das árvores e nos telhados, eles foram imediatamente levados para a nossa base. Ao todo foram quatro saídas de helicópteros e resgatamos 17 pessoas, incluindo três mulheres grávidas. Pelo menos 13 pessoas morreram depois de quase 50 milímetros de chuva entre domingo e segunda-feira desta semana. O normal para essa época do ano seriam apenas 2,5 milímetros de chuva. Na inundação, é sim possível encontrar histórias de quem sente bem mais que alívio ao ser resgatado da enchente. Na verdade, estamos com emoções confusas. Não consigo explicar o que sinto, mas estar aqui é um momento cheio da graça de Deus. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil. A quinta-feira será abafada no sul do Brasil, com temperaturas em elevação e condição de pancadas de chuva entre a tarde e a noite em algumas áreas da região. A chuva também pode atingir o norte de Minas Gerais e áreas do interior e norte do Espírito Santo. Dia de sol em Belo Horizonte, em todo o estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. No centro-oeste, quinta-feira de pancadas de chuva e períodos de tempo firme. A chuva pode vir com mais intensidade sobre o centro-norte de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuvas fortes que podem atingir mais de 300 cidades baianas na manhã desta quinta-feira. A previsão é de até 60 milímetros por hora, além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora. A faixa sul da região norte volta a receber pancadas fortes de chuva amanhã, dia de céu encoberto e poucas aberturas de sol. Idosos do Lar São Vicente de Paulo, no interior paulista, escreveram cartas com um pedido de presentes natalinos e foram atendidos. A entrega ocorreu nesta quarta-feira. A ação aconteceu hoje à tarde. Os idosos escreveram cartas com um pedido de presente de Natal. Começou essa atividade porque é toda uma elaboração. Eles desenham, eles pintam, aí eles refletem sobre aquilo que eles mais precisam, que eles gostariam de ganhar. E depois a gente prepara tudo o interno da cartinha com os desejos deles e faz a distribuição. Eles ficam muito ansiosos quando vêm visita, quando tem eventos, quando os voluntários vêm fazer essa acolhida com eles, essa escuta com eles, doar um pouquinho do tempo para eles. A entrega dos presentes é realizada pelos padrinhos, que acolhem as cartinhas com os pedidos dos assistidos. Quem abraça a iniciativa também é presenteado. A felicidade deles é a nossa felicidade, porque todo tipo de carinho, todo tipo de atenção que você dá, você também recebe em dobro. Eu sei que eles sempre precisam desse momento de partilha, de ter pessoas visitando eles, presenteando, não só presenteando, com presente, mas com presença, de agradar eles, de conversar um pouco. A proposta dessa atividade não é apenas presentear os idosos, mas é estimular as pessoas a realizar esta ação durante o ano todo. Estou muito feliz e eu desejo um feliz Natal e peço para Deus muita conversão para mim. Mais do que presentes materiais, o gesto é um exemplo de acolhimento, generosidade e amor. A partir deste ano, os católicos ortodoxos da Ucrânia passam a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, unidos aos cristãos do mundo todo. Os sinais de guerra continuam. Equipamento militar destruído, militares feridos, fotos de soldados que perderam a vida em batalha expostos em todo o país. Na escuridão dessa dor, a capital da Ucrânia se iluminou com a proximidade do Natal. Padre Mikolai é capelão militar. Para ele, celebrar o Natal no dia 25 traz o sentimento de unidade. Os católicos da Ucrânia eram ligados à Igreja Ortodoxa Russa, que celebra o Natal em 7 de janeiro. A guerra provocou a separação religiosa. Padre Mikolai ressalta que a mudança é importante para os soldados, pois poderão celebrar o Natal com os cristãos de todo o mundo. A invasão russa se aproxima dos dois anos e não dá sinais de trégua. Com a mudança no calendário, os soldados se preparam para a nova data. Bodan afirma que comemorar o Natal com a família no dia 25 de dezembro é um resgate da história e sinal de unidade, pois a Ucrânia já comemorava nesta data, antes da imposição do 7 de janeiro. Como em todos os domingos, as tropas ucranianas se amontoaram na pequena igreja improvisada para a liturgia. Padre Mikolai espera que os soldados se animem com as celebrações do Natal. Kiev, a capital ucraniana, é lar de 3 milhões e 600 mil pessoas. O município é banhado pelo rio de Nipro e é uma das cidades mais antigas da Europa. Agradecer pode significar graça e bênção. Expressar gratidão é um presente. É reconhecer as coisas boas que existem e as que também não vemos. Nesta época, fiéis católicos de todo o país se dirigem à Casa da Padroeira do Brasil para agradecer por tudo o que viveram em 2023 e pedir por 2024. Tudo o que somos e temos é dom gratuito de Deus. Você já parou para pensar nisso? Pois é, o tempo do Natal, que se aproxima em toda a igreja, convida todos os cristãos para o exercício da gratidão. E um dos locais propícios para esta prática é a Casa da Mãe, que gerou ao mundo o Salvador. É interessante que o Natal toca o nosso coração de diferentes maneiras, de diferentes modos e diferentes sentimentos também que habitam dentro de nós. De uma maneira muito clara, nos fala de diferentes sentimentos que podem ser sintetizados no amor. O amor que é gesto de gratidão, de esperança, de fraternidade. No abraço de mãe e filha, a unidade marcante depois de um ano de luta. Foi uma promessa que eu fiz, que quando minha filha completasse 15 anos, eu traria ela para cá. E agora, esse ano, ela completou 15 anos e, graças a Deus, eu consegui trazer ela para cá. No acender da vela, a chama da esperança que não se apaga. O que deu certo nesse ano de 2023 que você veio aqui agradecer? É, várias coisas, mas uma delas mais importante é com relação à saúde da minha esposa. Ela teve problema de saúde, fez cirurgia e ela conseguiu, sarou, está bem. E, graças a Deus, foi uma benção muito grande que a gente recebeu. Fé inspiradora das amigas que vieram de Castro, no Paraná. Disposição e resiliência para almejar objetivos. Eu estava trabalhando e queria fazer um concurso pelo Estado. Eu pedia, minha mãe, me ajude. Eu fazia esse concurso e quero passar. E fiz o concurso e tirei o primeiro lugar. Graças a Deus. Vem pedindo para o meu irmão, que há 20 anos, na cama, ali deitado, como diz ali, que não levanta, por tudo, minha família. E eu vim aqui pedir a Nossa Senhora que me dê força, que eu estive aqui em 2012. Terna protetora, auxílio de cada filho, até o encontro definitivo com Cristo. Na caminhada da vida, a nova página que se abre será escrita daqui a alguns dias. E Nossa Senhora estará no coração dos que confiam na bondade e na misericórdia que vem do alto. E tem algum sonho aí para 2024? Ai, vários, né? Construir a minha casa, né? Que a gente está em reforma, para a gente terminar ela. E pedir que Nossa Senhora continue ajudando a gente, para a gente consiga terminar ela assim, né? Com saúde da minha família toda, né? Que é o principal. Agradecer sempre, não é mesmo? Quanta gente deu testemunho de fé que se transformou em conversão, mudança de vida. As pregações de Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, suscitaram no coração das pessoas, mudanças profundas na vida de muita gente. É por isso que esta obra floresceu, continua dando frutos de esperança e vida. Graças a você, sócio, amigo e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 65% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas, neste mês de dezembro. A Canção Nova conta com sua participação e doação para fechar dezembro com 100% da meta. Para fechar o ano de 2023 com 100% da meta. Vá lá, acesse clube.cancionnova.com, escolha a melhor forma de ajudar. Você também pode optar pelo Pix, doando com a chave pix.doação.cancionnova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha o passeio pela Praça da Liberdade, na região centro-sul da capital mineira, já faz parte da programação de fim de ano do Belo Horizontino. Milhares de pessoas visitam o ponto turístico para apreciar a tradicional iluminação natalina e este ano traz como tema o Natal da Mineiridade. Quando anoitece, as luzes se acendem. Aos poucos, cores e formas tomam conta de um dos cartões postais mais famosos da capital mineira. E eu estou achando lindo, para mim tudo é lindo. As luzinhas, tudo, está tudo sendo lindo. Ah, estou achando muito legal, né? Eu gostei muito do show de luz na água também, gostei muito. Crianças, adultos e jovens, todos param para apreciar e registrar. Porque todo ano eu tenho o costume de vir com meus amigos. E esse ano eu incentivei mais pessoas, muitas pessoas também me convidaram. E como cada um podia um dia, né? Aí eu vim em todos os dias possíveis, até o momento 3 com o dia de hoje. A decoração conta com diversos elementos da cultura e criatividade do povo mineiro. Aqui, por exemplo, as luzes formam silhuetas dos 12 profetas de Aleijadinho. As esculturas compõem o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Temos sempre focado o tema da mineridade na decoração do nosso Natal, que é essa forma da gente valorizar a nossa cultura, aquilo que é próprio nosso. A ideia é instigar as pessoas a entenderem um pouco mais da sua cultura, a reconhecerem elementos da nossa cultura aqui, e trazer o deslumbre que o Natal sempre traz a todos, e um sentimento de paz e harmonia. Este ano a gente vai encontrar, desde as linhas da arquitetura, de prédios reconhecidos da cidade de Belo Horizonte, como o viaduto de Santa Tereza, a igrejinha da Pampulha. Nós temos também no centro, na Alameda Travessia, uma bela homenagem a Santos Dumont, com o avião 14 bis. A gente veio com a família, nós estamos achando muito bonito, muito lindo. Elementos externos que aquecem o coração e preparam o interior para a chegada do Menino Deus. Acentiva muita gente, né? Porque é muita alegria, é muita cor, é muita luz. O Canção Nova Notícias fica por aqui, assista em instantes, a partir de 8 horas, a transmissão ao vivo da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz pra você. Paz pra você.